Já dá para voltar a malhar em Belo Horizonte. As academias estão autorizadas, a partir de hoje, a receber de volta os alunos. Nas menores, o movimento já começou. Já as maiores ainda estão se organizando. Alguns equipamentos vão ficar desativados para respeitar o distanciamento. Em outro espaço, é cada um o seu quadrado. Orientações para o novo normal estão por toda parte. Enquanto a equipe ajeita tudo, os antigos alunos não param de ligar para tirar as dúvidas. Não precisa marcar, só que a gente vai ter o ambiente máximo de alunos dentro da academia. O local, que recebia até 200 pessoas nos horários de pico, agora não pode atender mais que 85. Tudo para ficar de acordo com o decreto municipal, que exige um aluno a cada 7 metros quadrados. A gente acredita que esses protocolos que foram cedidos, eles são justamente para ter essa segurança e esse atendimento que o cliente possa vir com segurança. É a terceira vez que a Prefeitura de Belo Horizonte altera as regras de flexibilização desde o dia 6 de agosto. As academias podem funcionar sem restrições de dias e horários. Já as clínicas e serviços de estética podem funcionar de terça a sexta, das 11 às 20 horas, e aos sábados, de 9 às 17 horas. Nessa clínica, o carro-chefe é a depilação a laser. Na recepção, apenas duas poltronas, onde antes eram seis. Há álcool em abundância por toda a clínica. A agenda já está cheia para os próximos dias, e a gerente faz as projeções para retomar parte das perdas depois de quase seis meses sem funcionar. O decreto que entrou em vigor nesta segunda trouxe alívio. Para a gente foi uma alegria, e é realmente um recomeço pensar que a gente vai poder cumprir com todos os nossos compromissos. Principalmente porque a gente sabe que as nossas colaboradoras não são somente elas. Então, atrás de toda colaboradora, tem toda a família delas. Então, isso para a gente é muito especial. É um alívio mesmo. No caso das academias, a autorização também vale para as atividades como lutas e natação. Mas há regras específicas. De acordo com o PROCON, a partir de agora, não há mais respaldo legal para cancelamentos de contratos sem multas com as academias. E a suspensão temporária do contrato depende de acordo firmado entre o aluno e o estabelecimento.